Hoje na série O Futuro da Energia, vamos até o município de Cento Cé, na Bahia, para conhecer iniciativas do governo federal para aumentar a segurança hídrica do país por meio da proteção de nascentes e dos cursos d'água. No meio de uma região quente e seca, em pleno sertão nordestino, surge uma espécie de oásis. A água cristalina que brota na Caatinga não é uma miragem, mas sim o resultado do reflorestamento realizado em uma das nascentes do rio São Francisco, na comunidade rural de Brejo da Brásida, no município baiano de Cento Cé. Nesse local, a primeira parte do trabalho já foi concluída. A nascente do rio está desobstruída e aqui ao lado foi colocada uma barreira de pedras para impedir o assoreamento e bastou o homem ajudar um pouquinho para a natureza dar as suas primeiras respostas. A terra, abaixando aqui, já está bem úmida e as primeiras plantas aquáticas começam a brotar. Sem essa vegetação, sem essa cobertura vegetal, o ciclo hidrológico não se fecha. O resultado é que vai depauperando os níveis de água em todos os aquíferos, por volta não só da região, como em todas as localidades que ele influencia direta e indiretamente. O reflorestamento no Brejo da Brásida faz parte do projeto Águas Brasileiras, criado pelo governo federal numa parceria de cinco ministérios. O programa beneficia 26 iniciativas em 10 estados. O objetivo é plantar 100 milhões de árvores nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Taquari. Nós temos um claro compromisso de tratarmos a infraestrutura, o desenvolvimento produtivo e a preservação do meio ambiente como um legado para essa e para as futuras gerações. A preservação das nascentes também ajuda a aumentar o volume de água dos rios. No caso do São Francisco, a água que fica armazenada na barragem de Sobradinho, no extremo norte da Bahia, serve para abastecer oito hidrelétricas, que geram energia para todo o país. O Ministério da Agricultura também vem atuando para melhorar os recursos hídricos. O programa Águas do Agro pretende promover o desenvolvimento sustentável no meio rural, com aplicação de tecnologias e práticas de conservação de solo e da água. Para o produtor rural, é muito importante que aumente essa disponibilidade hídrica. A água e o solo são elementos, são recursos naturais chaves para a gente aumentar a nossa produtividade, para a gente aumentar a nossa produção total de alimentos.